olá pessoal tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo aqui quero mostrar aqui para vocês um negócio que muita gente aqui fica perguntando e quer saber para que serve esse cordãozinho aqui ó justamente esse cordãozinho aqui ó inclusive as pessoas quando eu vou aqui abastecer o gás esse carro tem gnv eles perguntam para que serve esse cordãozinho aqui muita gente não sabe isso aqui pode ser um vídeo simples e para alguns pode ter uma importância muito grande esse cordãozinho serve justamente para você abrir essa tampinha aqui ó a tampa do combustível é você puxa ela puxei vou puxar puxei aqui ó puxei lá tá vendo estravou olha aí ó travei você pode abrir também aqui pela frente como todos sabem onde abrir por aqui ó se levantou aqui na já abriu a tampinha como lá a tampa está aberta a tampa do combustível fechei cordãozinho olha o cordão aqui ó fechado puxar puxar o cordãozinho olha puxei e olha aqui é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje parece ser muito simples o vídeo mas pode ajudar muitos aí que não sabe para qual função serve este cordãozinho aqui que fica na mala do carro do grande siena pode ser o grande siena pode ser algum outro carro mas aí também que tenha esse cordãozinho você agora já sabe para que serve ok um abraço a todos e até o próximo vídeo valeu